Falando em oportunidades, gente, o Sebrae abriu processo seletivo com bolsa que pode chegar até 3 mil reais e há vagas aqui para Três Lagoas. Quem tem as informações agora é a Kelly Martins. As inscrições do Sebrae já estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de março pela internet. O Sebrae vai selecionar bolsistas que vão atuar no rendimento de startups de Mato Grosso do Sul. São seis vagas para Três Lagoas, Campo Grande e Dourados. Os bolsistas selecionados estarão atuando em um laboratório de inovação do Sebrae em parceria com instituições públicas e privadas. Eles deverão atender requisitos técnicos. As vagas são para os municípios de Três Lagoas, Campo Grande e Dourados. Ao todo, são cinco oportunidades para o ensino superior, com bolsas de 3 mil reais. E pela primeira vez, a parceria abrange uma vaga para o ensino médio, com uma bolsa de 2 mil e 500 reais. Os selecionados vão auxiliar na ampliação e no acompanhamento de novos negócios para o desenvolvimento, o que implica na criatividade, ciência, tecnologia e inovação. Também dando suporte de negócios para que empreendedores desenvolvam startups. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, a Fundetec, que é parceira no projeto. Na página, o candidato também encontra informações sobre o edital.